Eu me escondi aqui atrás. Valeu! Valeu! Aaaaaaah! Eu vou testar lá dentro. Eu vou testar lá dentro. Será que é testar? Não, vai. É você aí. Eu não. É parede, pô. Ah... Guys. Stalker, Stalker. Stalker me abandonou, filha da puta. Eu não vi pra onde ele foi, velho. Desci uma escada ali e voltei. Vim aqui. Eu acho que o Stalker faleceu. Eu acho que ele caiu no rio, velho. Não é possível. Ele deve ter caído no rio, velho. Nem vi o bicho. Peguei um pique, bicho. Ah... Vem lá. Cuidado pra não bater. Meu Deus, ele bateu em mim! Ele bateu em mim! Para! Alô? Meu Deus do céu! Tem um zúr. Tô vivo. Tô vivo. Ele não entra. Ele não entra. Morri. Morreu. Morreu. Vamos aqui agora. Hum... Chora? Car... Tô vivo.